O som é um gol, mas que vale por muitos. Leomar e Sidney trocam passes de cabeça, são cinco toques. Para depois sair de primeira, o lançamento ao Rodrigo Grau. O meia dá sequência ao lance, ele mesmo pega um rebote e toca para Leonardo, chutar cruzado. Isso foi aos 42 minutos. Legenda Adriana Zanotto